O que é que é mais um exaurice com o João Viega? A minha pele que eu tenho no dedo Ai está com flasso não! Ai o meu amor e está comendo macarrão Coisa mais linda Olha só a fotógrafa da família em ação Estamos a tirar uma fotografia esta árvore muito rica Se quiserem contratar o Alicinho para tirar fotografias no vosso casamento Já sabem Estou aqui com o meu Alicinho fofeiro a tirar fotografias Olha só Então pessoal agora nós estamos aqui a provar a roupa Eu não vou mostrar o Alicinho agora porque ele está pondo umas calças Eu vou provar aqui uns chapazes que eles são muito ricos Ai não tem um pauzinho na sobrancelha Então eu vou provar aqui uns chapazes que eles são muito ricos É o que eu digo se fossem todos esta cor Mas esta parte aí sim mas Dá lá uma voltinha Mais um palhaço terrível Um palhaço pobre É o ít a coisa voltou Não tem pす Não tem mais A minha piaiinha Não vai estudar não 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 Eu tô dobrada Vai cá Há duas dias Naaaaa Aqui tudo por gravações aqui atrás Gostas de ver? Não cai Galicia, experimenta a roupa Ai Para, para a mãe Paraste? Não, está a filme Tem que ser onde separar-se Gosta de casacos da gorila Gosta de casacos Música Gosta de casacos O que vai começar o dilema? Para saber onde o Alicio vai comer Vai começar o dilema Para saber onde o Alicio vai comer Para saber onde o Alicio vai jantar Olha minha alícia, eu já comi 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 Olha minha alícia